Virada surpreendente, jornalista da Globo, tem ataque de sinceridade e fala do Bolsonaro sobre o Bolsonaro, o STF, Lula, a esquerdalha, o cara jogou tudo no ventilador, não escondeu nada, falou um montão de verdade. Está muito estranho, pessoal. A Globo começa a falar um monte de verdade a semana toda. Semana passada, quase todos os dias, eu fiz um vídeo para você mostrando a Rede Globo falar a verdade, o que está acontecendo nesse Brasil. Cara, a Globo falar a verdade é tipo encontrar um unicórnio, é mais ou menos isso. Estamos encontrando um unicórnio no Brasil. Globo falar a verdade é petista honesto, mais ou menos isso. Difícil de encontrar, hein? Difícil. Mas, lá lá, meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa. Se você não deu o seu joinha, dê o seu joinha. Compartilhe com seus amigos. Vamos chegar ao maior número de pessoas possível. Nós precisamos nos unir para que a gente venha vencer, salvar o nosso Brasil dessa desgraça que é o governo Lula. Então, compartilhe com seus amigos, joga no grupo de WhatsApp e vamos que vamos. Vamos tentar fazer uma análise aqui da fala desse jornalista que era um deputado petista e agora é um jornalista e ele está simplesmente falando a verdade. E aquela coisa, pessoal, não é somente ele. Eu já mostrei para você, como eu falei, vários vídeos essa semana de jornalistas da Globo falando a verdade. Falando que tinha muita gente na rua, falando muita, 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 muita gente na rua. Falando um monte de verdade. Falando que o Lula está com o ditador, que Lula não conseguiu a cartinha para atacar Israel. Ou seja, falando toda a grande verdade. Então, vamos ver o que ele fala aqui e a gente vai analisar juntos. Vamos lá. Acordância começa a desaparecer quando as pessoas pensam que houve uma manifestação e pronto, não há o que refletir sobre ela. Eu sou daqueles que acham que é preciso refletir. O Bolsonaro é um político que está sob a carga do governo, da Polícia Federal, da Justiça e da grande imprensa. Aqui ele já começa dizendo que está sob a carga do governo. Quer dizer, ele está sofrendo uma perseguição do governo. Porque eu não conheço a carga do governo, da Polícia Federal, do STF. Não. Então, é uma perseguição do sistema. Porque o governo está junto com o sistema para caçar o presidente Bolsonaro. Então, é uma jogada política contra o Bolsonaro. No entanto, ele conseguiu mobilizar milhares de pessoas. Não creio que nenhum político brasileiro, nesse momento, exceto possivelmente o próprio presidente da República, tenha condições de mobilizar tanta gente. Isso é um dado importante. Como que uma pessoa tão desgastada, através da imprensa e pela pressão das instituições, continua com tanto apoio popular. Então, aqui nós vemos, pessoal, o que realmente é o sistema. Você divide o Brasil, que você tem o Lula comunista, você tem o Bolsonaro, que é um conservador raiz, e você tem o sistema. O sistema é aquele que escolheu o Lula para colocar o Lula como presidente. E tirar o Bolsonaro, que o Bolsonaro é o inimigo do sistema. O Bolsonaro queria limpar o sistema, tirar a corrupção do sistema, tirar essa sujeira que tem dentro do sistema. Já eles vão colocar o Lula. O Lula vai e quer levar tudo para o comunismo. Então, o sistema, ele não quer. E aquela coisa, o sistema tem o Lula, colocou o Lula, mas sabendo que o Lula não tem um discípulo. Ou seja, não tem alguém para estar no lugar dele. Então, se eles já botaram de uma maneira estratégica, alguém no poder, que se esse alguém cai, alguém do sistema entra. Não tem alguém para ficar no lugar dele. Não tem alguém na reserva. Não tem alguém preparado para entrar. Então, eles já estrategicamente colocaram alguém. Se ele cai, o sistema entra. Não tem ninguém para ficar no lugar. Ele não tem um discípulo. Como o Bolsonaro tem vários discípulos. Ele não tem. O Lula é sozinho. O Lula caiu, o sistema vai e coloca o seu no lugar. Mas você vê que o sistema está perseguindo o presidente Bolsonaro. E o sistema começa agora a falar também do Lula. Interessante, que parece que está ficando mais perto. Eu acho que ali havia pessoas que são bolsonaristas, que gostam do Bolsonaro e o apoiam de uma forma incondicional. Eu acho que havia também gente que se identifica com a extrema-direita, que tem posições de direita e que estava ali para apoiar o seu líder. No entanto, eu acho que muitas pessoas que chegam a uma manifestação como essa, também estão insatisfeitas com a situação. Eu acho que elas estão insatisfeitas com o governo, estão insatisfeitas com o Supremo Tribunal Federal e estão insatisfeitas com a grande imprensa. Rapaz, aqui a gente tem que ficar, não sei o nome dele, né? Seu José, o senhor tem que ter cuidado com o que o senhor fala aí. Eu falar que está insatisfeito com a Suprema Corte, o cabeça de ovo vai dizer que o senhor está fazendo um ato antidemocrático. Que o senhor está atacando as instituições. Porque eu não sei se vocês repararam isso, essa é a jogada do STF. Qualquer crítica feita a eles, eles dizem que é um ataque à democracia. Então, se você critica, eles dizem que é ataque. Eles pegam a palavra crítica, eles escrevem ataque e dizem que todo mundo está atacando eles. Então, é mais ou menos isso. Então, o senhor tem que ver com cuidado aí. Cuidado, porque tudo que você falar, eles podem dizer que é um ataque à democracia e te botar na cadeia. Isso é algo que merece uma reflexão. Acho que grande parte dessas pessoas mantém uma certa oposição ao que está acontecendo no Brasil. E também considera que a carga sobre o Bolsonaro, às vezes, é desproporcional. Você vê, por exemplo, que houve no dia da manifestação um episódio perfeitamente evitado. Prenderam um blogueiro português, Sérgio Tavares. O blogueiro é de direita, mas e daí? Prenderam o blogueiro e acabaram elevando o episódio a uma dimensão internacional. Hoje, o blogueiro já tem um milhão de seguidores, graças parcialmente à Polícia Federal brasileira. A Polícia Federal não, né? Quem mandou a Polícia Federal. Aquilo ali foi o maior tiro no pé. Se qualquer pessoa tivesse dúvida de que o Brasil está indo em caminho, o Brasil é uma semi-ditadura, depois da situação do Sérgio Tavares, o português ficou comprovado. A situação do Sérgio Tavares foi a confirmação, a comprovação de que o Brasil é uma semi-ditadura. Então, estrategicamente, porque tudo isso é uma estratégia, eles tentaram prender o Sérgio Tavares para uma armação, só que a estratégia foi falha, a estratégia foi mal feita, que foi um tiro no pé, um tremendo tiro no pé, porque ganhou uma repercussão mundial, ganhou notoriedade, até mesmo jornalistas da Globo falando que é um absurdo prender jornalista. Porque, imagina você se fosse um jornalista de esquerda, sendo preso pelo governo Bolsonaro. Meu amigo, era fantástico, todo mundo falando sobre isso, era 24 horas por dia. Como é um jornalista de direita, nem jornalista, eles dizem que é, e milagre esse senhorzinho está falando dele. Eu vi duas pessoas falarem sobre isso, mas é um milagre, tá? É um milagre. Vamos lá. Eu vi que o Bolsonaro fosse se depor num inquérito sobre uma baleia no interior de São Paulo, que ele teria incomodado, com o seu jet ski, ele teria incomodado a baleia. Ah, meu Deus. Então, é preciso rever a tática para evitar que esse processo de polarização continue sem que ele seja atenuado. Eu acho que é difícil você romper esse processo de polarização, mas você pode atenuá-lo. E você pode corrigir, ao longo do caminho, erros que são erros que, de uma certa maneira, não só favorecem o Bolsonaro, mas também são erros dispensáveis, independente de favorecerem ou não o Bolsonaro, são erros dispensáveis. Da mesma maneira, eu acho que o Supremo Tribunal Federal tem que tomar muito cuidado. Ele está se preparando para, praticamente, anistiar a dívida das empresas que fizeram um acordo de lenência no período da Lava Jato. Inacreditável, né, rapaz? Eles querem prender o Bolsonaro, mas fazem acordo com empresas que roubou o Brasil. Quer dizer, soltaram um bandido para fazer o quê? Vai soltar geral, mano. Vai soltar geral. É um absurdo. As empresas que pediram desculpas, as empresas que botaram dinheiro, entregaram dinheiro. Como é que você entrega um dinheiro? Porque o dinheiro foi roubado. E agora, o Toffoli fez essa cagada que ele fez e muitas dessas empresas terão o seu dinheiro devolvido. Ou seja, é um absurdo. Não querem dar anistia ao Bolsonaro. Não querem dar anistia a senhorazinha que está ali com a Bíblia na mão e foi presa. Mas querem dar anistia a empresas bilionárias. A esquerda brasileira é tão escrota, é tão tupiniquim, que é o único país do mundo que a esquerda luta pelos bilionários. Cara, é um absurdo. Por que você sabe? A esquerda é aquela visão Robin Hood, rouba do rico, dá para os pobres. É aquela visão animal, imbecil. Mas no Brasil, ela ultrapassa a imbecilidade. Eles conseguem ser de esquerda, dizer que são os apoiadores dos pobres e etc. e tal, lutando pelas empresas bilionárias. Só no Brasil. Não tem mais em lugar nenhum do mundo isso. Usaram a corrupção. Essas empresas, algumas delas foram à imprensa pedir desculpas pelo que fizeram. E, no entanto, a partir de uma decisão do Toffoli, já começaram a ser, de uma certa maneira, dispensadas as suas multas. E o mais interessante, o mais interessante, é que esse questionamento do pagamento das multas das empresas foi feito pela esquerda. Pela extrema-esquerda. A extrema-esquerda não, mas pela esquerda mais radical. O PSOL, o PDT, eles entraram na justiça. E o PT? O PT também é a extrema-esquerda. Sempre que você menciona o PT, diga com toda a letra, a extrema-esquerda. PT é extrema-esquerda. A justiça, querendo que essas empresas não pagassem a sua multa. Então, eu fico perguntando que país é esse. É uma jabuticada bem brasileira, né? Partidos de esquerda entram na justiça para aliviar a multa de empresas que devem ao Tesouro Nacional. Algumas delas, como no caso da J&F, devem também. A sua dívida é importante também para os pensionistas, para os aposentados. Então, é um país, realmente uma jabuticada brasileira. Você tem a esquerda perdoando multas, trabalhando para perdoar multas, de empresas, algumas delas que devem também aos aposentados, aos fundos de pensão, que dependem enormemente desse dinheiro, para seguir adiante. É um caso difícil de se entender. Essas coisas todas fazem com que... E não só que exista polarização, eu acho que ela já tem uma base, como eu disse, muito grande na internet. Mas elas fazem com que o Bolsonaro consiga, de uma certa maneira, como é um líder que ainda está vivo, e que ainda incorpora, de uma certa maneira, uma resistência ao governo de sair, o Bolsonaro atraia um número de seguidores muito maior do que atrairia. Porque ele continua sendo, de uma certa forma, aquilo que ele representou em 2018. Uma espécie de catalisador da insatisfação popular com essas instituições. Com o governo, com a Polícia Federal, com o Supremo Tribunal Federal, com a imprensa e até com a academia. Uau! Você vê, pessoal, que não é o primeiro jornalista, não é a primeira pessoa da Globo e da extrema esquerda que diz abertamente o que está acontecendo. Que o Bolsonaro fica mais forte enquanto eles batem e que mostra que a insatisfação da população com tudo o que está acontecendo. Então é mais uma pessoa. Mais uma pessoa que mostra e diz que aquele sentimento antipetista, ele volta a existir. Ele mesmo disse que, no dia 25, não era só bolsonarista, também eram pessoas de direita e pessoas insatisfeitas com esse governo. Então você começa a ver a Globo falando coisas que você fala assim, meu Deus do céu, vocês estão começando a falar a verdade, vocês estão começando a falar o óbvio, vocês estão começando a falar agora o que as pessoas precisam ouvir. Daqui a pouquinho você verá a todos os petistas atacando a Globo e a Globo começar a propagar tudo contra o Lula. Seria bom demais que o Alckmin comece a entrar em aquecimento e que ele entre o mais rápido possível, porque a situação está cada vez pior com esse desgoverno que nós temos hoje. Mas é muito interessante essa observação de que o sentimento antipetista está crescendo cada vez mais, o Lula não tem substituto, porque o próprio sistema planejou assim, vou colocar alguém sem substituto, porque eu posso derrubá-lo, e aí quem entra é um escolhido meu. Galera, Deus abençoe você, que você tem um dia maravilhoso, que você esteja presente conosco no nosso próximo vídeo. Lembrando que às 15 horas nós fazemos live de uma hora, uma hora e meia, lá no outro canal, que é Fábio Tom. É um canal pequenininho, eu vou botar aqui no primeiro comentário e vou colocar aqui também no chat. Lá em cima no chat, se você olhar, clica ali, inscreva-se no canal. Vamos chegar a 100 mil inscritos naquele outro canal? Dá essa força pra gente aí? Vamos lá. Tchau, tchau, galera. Te vejo às 15 horas.